O governo de Goiás diagnosticou os principais problemas dos hospitais estaduais e encontrou um remédio eficaz, a administração pelas organizações sociais, as OS. No HGG, as cirurgias e exames realizados aumentaram e não faltam mais materiais e medicamentos. Já no Hugo, os leitos de UTI subiram de 44 para 60. Com diagnóstico preciso e tratamento eficiente, o governo de Goiás está mudando a cara da saúde.